Foram cerca de três meses de treinos intensos. Tudo de olho em um campeonato que é um dos mais visados do Norte e Nordeste. A partir desta sexta-feira, o Vila Branca Futebol Clube do bairro do Médici, aqui de Campina Grande, será um dos representantes da cidade na sétima edição da Brasil Cup, na cidade de Neópolis, Sergipe. É uma competição muito grande aqui no cenário nacional, certo? São equipes de vários times, 12 estados do Nordeste. De lá vai ter muitos observadores técnicos, muito time de nome, de massa, que vai estar disputando com a gente. E a gente está saindo aqui de Campina Grande com esse intuito de chegar lá e fazer um grande papel. Ao todo serão três categorias, com 160 equipes participantes. Só na do Vila Branca, a Sub-18, serão 40 times em busca do título. Essa competição está sendo muito trabalhosa, devido a patrocínios, a coisas difíceis que tanto temos. Temos a ajuda de algumas pessoas que estão abnegadas, que estão ajudando a gente. A gente tem uma academia que a gente faz a nossa preparação. Nossa academia do nosso amigo Bruno Santos, certo? Aqui nas Imburanas, que eles ajudam a gente. Tem a Ciano Calçado, que está dando uma pequena força a gente também. Tem nosso amigo Marco da Chesse, que é uma pessoa que está ajudando a gente nesse projeto. O nosso próprio amigo Hélito, que jogou comigo, que está aqui, que é nosso preparador físico. Mas é assim, é uma dificuldade enorme que a gente está passando para essa competição. O técnico Tiago Gomes tem algumas apostas para esse campeonato. Uma delas é o atacante Léo, que tem 16 anos. Meio tímido nas palavras, mas objetivo nos desejos. Fico feliz porque grandes clubes vão estar lá, muitos olheiros. Após a competição, Léo fará testes no Guarani de Palhoças, Santa Catarina, sonhando em começar uma carreira profissional. Foi um peneirão que eu fiz, passei lá e vou para Santa Catarina agora. Se Deus quiser, já tudo faz lá. Já o Meia Esquerda Ítalo teve a oportunidade de fazer testes no Grêmio de Porto Alegre no ano passado. Até passou na primeira etapa, mas não teve dinheiro para voltar e fazer os testes físicos para uma possível aprovação. Sendo assim, ele espera que essa possa ser uma nova chance de, quem sabe, se firmar no mundo da bola. A gente acredita no potencial da gente aí, tem tudo para qualquer olheiro ver a gente aí. Futebol a gente tem para isso, é ir com Deus na frente aí que vai dar tudo certo. Mas não serão apenas os mais velhos que querem mostrar seu futebol. Olha só o lateral Vitor, de apenas 13 anos aqui no meio deles. O treinador já revelou que ele vai na delegação. E caso entre em campo... Tem que tentar, como se fosse do meu tamanho, tem que jogar bem e mostrar meu futebol para todo mundo. Você acha que a partir daí você consegue, quem sabe, superar um desse aí, né? É, é que a gente chega lá, né, quando colocar, tem que jogar a bola que a pessoa vai mostrar, né? Quem sabe. Então, pelas palavras dessa garotada, já deu para perceber que o campeonato não será de brincadeira. O objetivo é voltar para Campina com a taça na mão. Mas em breve, quem sabe, sair da cidade para concretizar um sonho. É, é o meu sonho. Ser jogador, ajudar a família. E o meu sonho, o meu sonho. Estor jogador, o meu sonho. O que é isso?